Ah, mesmo lugar. Quer cair lá de novo? Cadê? Vamos. Ah, não, não, não. Vamos no lugar diferente, lugar diferente. Vamos lá. Vamos lá. Não, não vamos no lugar diferente. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Onde? Marca aí. Bora. Pode cair gente aqui, mas vamos embora. Não, vai cair gente lá com certeza. Vai cair gente pra caralho. Com certeza. Eu já dropei ele já. Vamos pegar aqui, ó. Aqui, ó. Ou aqui, ó. Lá pro fundo? Não, aqui. Aonde? Deixa eu ver. Mas eu tô achando que a safe vai fechar aqui pra baixo. Vamos aí nesse que tu marcou mesmo. Não tô nem vendo mais. Vamos embora, né? Ou tá longe. Que bom que a gente já conhece o mapa. É, vamos lá, vamos lá. Se pá, a gente pega um carro aí no meio do caminho. Não, mas acho que dá pra esticar até lá. Mano, tem uma, duas... Mano, olha que da hora aqui, velho. Meu, você desmarcou? Ah, não. Tem uma ponte lá, velho. Não, vamos. Caralho, tem um trem normal mexendo o saco aqui, mano. Tem que matar ele. Qual o lugar? Esse lugar aqui? Ah, mano, é mentira. É igual aquele lugar lá perto de Bt. Ó, um cara aqui, ó, um cara aqui, ó. Ó, aqui, ó. Passei em cima dele. Embaixo dele. Ah, mano. É igual o bagulho lá, velho. Porra. Já, carrega... Cai... Meu Deus do céu. Ai, ai! Corre, corre, corre. Eu caí fora do bagulho. Vai, corre, corre! Peguei a arma. Onde é que ele tá? Ali, ali. Cai no outro ali. Eu não sei, velho. Eu não sei onde é que é ali. Ai, ele ali. Ai, ele ali. Cai. Eu não sei onde é que é ali, cara. Eu não sei onde é que é ali. Você tem que dar a direção, mano. Tem que apontar. Usa o tango. Eu não sei onde é que é ali. Ali pode ser vários lugares. Dá a direção do maluco, mano, que eu mato. Dá tango, velho. Dá tango. Você tem que aprender a usar tango. Assim não dá. Aí, ó. Ô, louco. Onde que foi esse tango? Caralho, deu tango todo errado. Ele tá aqui, mano? Você deu tango em cima de mim? Eu vou chegar aí. Tô chegando aí. Louco, você deu tango aqui não sei onde. Eu não sei dar tango longe. Tem alguém aqui contigo? Eu não tô vendo esse maluco não, cara. O que tu falou? Você tá em cima da casa, velho? Desce da casa, cara. Tem ninguém aqui, cara. Viu? Como é que dá tango longe? Tem ninguém aqui. Não dá pra dar tango muito longe, não. Ah, zona de bomba. Ótimo. Tinha coisa aqui em cima, aqui, ó. Pera aí. Tiro. Tiro. É em você. É em mim, não. É em mim? Eu não tô vendo esse maluco, não. Ele caiu solo? Tô vendo, tô vendo. É, eu vi ele sozinho. Não, tinha dois. Tiro. Tomou duas na cabeça. Tomou duas na cabeça. Só não caiu porque é SMG. Ai, bomba. Ferrou. Vou lá matar esse maluco. Tu viu dois caindo ou um só? Caiu do meu lado, é bomba. Ah, mano. Tô muito lagado. E tá aqui, ó. Ele não vai sair de lá por nada. Não vai. Não vai. Pode lutear aí à vontade, que ele não vai sair daqui, não. Eu já conheço já essa raça. Onde tá ele? Ele tá lá naquela casa lá, de dois andares aqui, ó. Nessa aqui, ó. Que eu tô mirando, que eu tô apontando. Ali, ali, ali. Ali na casa, ali na casa. Saiu com a casa. Ele tá tomando o rabo, eu tirei nele, velho. Aí lá, ele lá na casa, lá, ó. Ali, 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 ó. Ah, tá. Tenta pegar a cover aí. Deixa eu vir aqui atrás do tronco aqui, peraí. Aí mesmo que eu vou. Ele tá nessa casa aqui? Peraí que eu tô indo. Ah, tô vendo. Eu vi a cabecinha dele ali. Aí lá, ó. Vai, pode me levantar que eu tô vendo ele. Viu? Pode levantar que eu tô vendo. Se ele vinha ou eu vinha. Vem, 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 vem pra cá. Que tem outro na outra casa. Sai daí. Vem mais pra cá. Vem mais pra cá. Vem mais pra cá. Não. Vem mais pra cá. Pronto. Fica aí. Pode ir que eu tô vendo. Pode ir que eu tô vendo ele. O outro tá na outra casa aqui de dois andares. Caralho, velho. Ele não sai não. Nem tenta vir aqui. Abaixa, 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 abaixa. Abaixa que tu vai tomar. Ele tá acampando lá, ó. Eu falei que tu ia tomar, hein. Ó o outro aqui, ó. Ó, dois, dois. Eu tô vendo, eu tô vendo. Ele tá acampando ali, ó. Ó o outro aqui. Pegou. Ah, ele, ele, ele. Derrubei. Boa, caralho. Porra, tá maluco o China? O outro tá lá, ó. Ele não vai sair, velho. Ele não vai sair de lá. Ele desceu. Ele desceu pro primeiro andar. Vai curando aí. Relaxa. Se ele sair de lá, ele vai morrer. Ele já tomou dois tiros na cara, já. Tá sem capa. Onde é que ativa a opção lá pra poder olhar pro lado? Como é que é? É lá nas opções lá, mano. O meu é em inglês. É lá, não sei. Eu esqueci. Vou dar a volta aqui. Vê se ele bota a cara aí. Vê se ele bota a cara. Tem como mudar o idioma? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha ele lá. Cadê ele? Cê é a puta. Ele me atirou de onde? Ele tá campando lá. Ele tá campando lá. Tá vendo ele, não? Ah, de novo? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ele tá dando a volta. Ele tá dando a volta. Ele vai te pegar e... Ele vai pegar. Você vai dar de cara com ele. Se tu morrer, tá muito ruim, velho. Puta que pariu, hein, Samuka. Derrubei. Boa, cara. Entra pra dentro da casa. Ah, não. Tu deu muito dano dele. Eu só dei um tirinho. Bora, bora. Ai, ai, ai. Deixa eu entrar pra dentro da casa. Deixa eu pegar a primeira aqui, a arma dele. É, eu tinha... Ah, soltado ele. É. Eu só dei um tirinho nele. Só dei um tirinho nele. Ele caiu. Cuidado. Ai. Ai. Ai, ai. Meu Deus. Passou. Porra, duas vezes seguidas, mano. Que merda. Boa que eu testei a arma nova, velho. Caraca, essas SMG tão chatas, viu? Tem uma que é boa pra caraca, cara. O engraçado é que eu não vi mais a Thompson. Será que eles tiraram a Thompson, velho? Substituíram? Ah, tirou, né? Deve ter tirado. Tem, tem aqui, ó. Bandagem, pega aqui. Tem AKM. Só que eu peguei a munição. E tem 2X aí também, eu acho. Se não tiver, é igual eu peguei aqui sem querer. Tem vida aqui, ó. Quintimédico. Nossa, mano. Eu preciso de munição, velho. Eu vou dropar pra tu. Eu tenho. Aqui tem munição, ó. Vou pegar. Aí eu dropo pra tu. Aí eu tô com 30, é 30 só. Tem Vector. Caralho. Vou dropar aqui, cadê? Tem bandagem que eu vou pegar que eu tô sem. Vou dropar aqui munição pra tu, ó. Tem uma Shcarelli aí. Deixa eu ver aqui. Dropar. Aí. Isso. Foi tu. Aí, dropei. Eu não. Dropei munição. Foi tu que atirou, viado. Eu não. Foi sim, cara. Foi? Foi. Eu acho que tem mais munição aqui, ó. Aí. Aí. Dá pra mim. Você pegou, viado. Vou pegar. Vou dropar aqui pra tu. Peraí. Essa CRP é boa, né? Essa arma aqui. É, mano. É uma Shcarelli, tá ligado? Ela é boa. Ela é boazinha. Ela é melhor que a... Eu não sei, não. Eu acho que é a N. É, claro, porra. É um rifle. Ela é um rifle, porra. Normal. Igual o M4. Tem mochila 2 aqui. Tem bandagem. Eu tô com mochila 3. Ah, beleza. Ah, também tô. Nossa, na cara na safe de novo, velho. Caraca, o tamanho da safe, velho. A gente tá dropando no meio do mapa, porra. Pô, louco. Cuidado aí, hein. Sempre olhando aí pra ver se alguém tá chegando de fininho. O foda é que não renderiza longe, tá ligado? Então, a gente só vê quando o cara tá na nossa frente. Acho que já luteamos tudo aqui, né? Já. E lá atrás, onde tu caiu? Tu luteou tudo lá ou tu veio direto? É, eu vim luteando. Tá. Vamos ali na cara... Ali, ó. Pode, eu marca aí. Vamos lá, né? Vai, ali, ó. Pra cá? Bora. Só faltou o M4X, mano. Eu tô com 2X. Caraca, aqui tem muito loot, mano. O jogo tem muito loot. Tem muito loot, cara. Olha aqui, velho. Eu tô com 5 energéticos já, mano. Só faltou a 4X, né? Mas faz parte. Tamo 1.300 metros, ó. Ah, na moral, é outro jogo. Fala a verdade, cara. Vê se não parece que a gente tá jogando outro jogo. Ah, parece outro jogo, velho. Muito diferente. Tá louco? Até se é acostumado... ... com esse mapa aqui. Bom demais, irmão. Na moral, bom demais. Eu tô com a coisa na mão? Ih, eu tô com a arma errada na mão. Olha. Olha que arma louca, essa Escarelli. Ó. Laranjinha. Arma de guerra. Laranjinha não, cor de pele. Tô viajando. Eu tô no... Agora eu não sei se eu tô no automático, se eu tô no manual. Eu vou dar uns tiros aqui, velho. Eu tô no automático. Uh! Não, não, para. Não, tira não, tira não, gente. Tá chegando perto da cidade. Ah, ela é muito top, hein? É, mano. Eu peguei os caras lá na ponte com ela. Mano, muito perto. Nossa, tá muito aberto aqui, velho. Cara, não pode ser do nada. Tá muito aberto. Você viu o meu carnet correndo pra casa agora? Olha a grama, cara. A grama pequenininha, cara. Eu acho que tá pequena. Não sei se é por que o mapa é grande. Não tem nada de grama aqui na hora. Tem pouca grama, tá ligado? Tem como se esconder não, viado. Bora. Tem água aqui. Oh! Que doideira, mano. Ah, tem mesmo. Tinha bugado. É, bugou, pô. Porque só apareceu quando eu tava dentro da água. Aí apareceu que tinha água. O meu tá dando mais travadinho. Cuidado aqui, hein. É, fica de olho. É uma prisão aqui, ó. Aham. É uma prisão? Tiro! Tiro! Olha lá, falei? Hein, tu? Deixa eles se matarem. Deixa eles se matarem. Ah, tô vendo. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá o velho enraão. Derrubei. Batei. Boa. Eu só não sei onde é que tá o duo dele agora. Tá ali? Ele... 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 Ele tava acionando quem? Não sei. Ele tava mirando em alguém. Deve tá ali na casa. Calma, calma. Foda que eu não renderizo o jogo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Boa, moleque. Ele tava parado, velho. Tava parado, o outro também. Uai. Eu acho que ele caiu. Só que deu tiro, tá ligado? Mano, que arma que é essa aqui, cara. Eu vi tiro na direção dele. Ele deu tiro antes de ficar parado. Isso que eu achei estranho. Vamos ver aqui o que esse cara tinha, velho. Granada. Energético. Granada de fumaça. Colete 3. Tem mira aí não, velho? Tem 2x, vem aqui. Ah, já tem o 2x, já. Você tá sem mira? Tô com o 2x. Ó, tem mochila 3 aqui, mira 2x. Já tô de mochila 3, já. Quero só 4x, só. Não, já tem tudo, já. Ó, a 12 de mira. Ah, é o veneno. Caralho. Não, dá pouco dano. Só rodar um energético. A 12 tem mira, velho. Que da hora. 2x. Scope. Scope, né? Ô, louco. Não sabia disso, não. Tô falando pra você. A 12 tá com... Tá com 2x. Boa, dá uma energética aqui de bobeira. É a Saiga. Eu tô com a Saiga. Essa arma aqui é boa por bosta, hein, velho. Essa Saiga é a 12, não é? Essa Saiga é a 12? Isso. Ela... Um tiro mata. Eu lembro que eu jogava com ela no... No ar fez. Carinha, corre. Largaram uma moto aqui, hein. Nossa. Ó, o certo é a nevinha aqui na ponte, aqui, ó. Tem uma moto aqui, que vai querer pegar? Vamos pegar? Demora, vambora. Ih, vamos atravessar, viado. Vamos atravessar. Mano, que moto da hora, velho. Olha isso. Entra, 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 entra. Bora, 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 bora. Ai. Nossa. Nossa. Tá difícil de controlar. Ai, ai, maluco aqui. Olha aí. Ah, mano, que merda. Vamos entrar numa moto. Vamos entrar numa moto, não é melhor? Deixa eu descer aqui. Olha isso, mano. Vamos atravessar ali primeiro. Vai dar merda, hein. Vai dar merda. Vamos lá no barco, vamos lá no barco. Pera aí, pera aí. Vamos atravessar, vamos atravessar. Vamos dar tempo. Mano, a moto tá muito lenta. Aqui dá pra gente morrer muito fácil. Se tiver alguém fazendo blitz aqui, vamos fazer uma blitz aqui. Vai, 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 vai. Ah, corre. Vai, 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 vai. Vai, marco. Ainda bem que o cara... Não droppou da moto. Ainda bem que o cara é ruim, hein. Olha lá, ele lá. Calma, calma. Tô pulando, tô pulando. Fica. Cadê? Cadê? Cadê, 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 cadê? Ele tá lá na ponte, ele. Ah, tô vendo. Vai lá. Vai, vem. Cuidado, cuidado, cuidado. Morreu, morreu, morreu. Carro vindo, carro vindo. Olha o carro, carro, carro. Tomou? Ah, eu preciso ir lá. Deixa eu me curar aqui. Será que esse FTP tinha 4X ali? Nossa, um airdrop aqui atrás da gente. Sério? Aqui, aqui, aqui. Cadê? No 105. Onde? 105. Eu vou lá ver se o cara tinha 4X. Olha ali, tem uns 10 e 40 ali, ó. Ô, viado, pera aí, ô. Calma aí, fica aí, fica aí. Eu só vou ver se o cara tinha 4X aqui. Tava de 8X. Tem? 8X. Tem. Tá vindo aqui. Derrubei. Matei. Matei. Ô, tem um drop aqui, ó. Vem aqui. Pode. Pode. Caiu lá naquele drop lá? Vem aqui, vem aqui, Vinicius. Caiu aí agora? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Acho que tem um maluco aí, hein. Olha ele no mar ali. Ah, no mar não. Entrar no mar não vai dar certo. Vamos marcar aqui na ponte, cara. Ele no mar não dá pra pegar? Dá. Só que tu vai ter que nadar até lá. Não, mas tá pertinho aqui. Ah, tá pertinho? Então vai. Cadê? Vai lá, vai lá. Carro chegando aqui. Carro chegando aqui. E se eu te falar que eu tô andando por cima da água? É, eu tô andando. Ah, tá. A nada aqui arrasa, hein. Uh, arrasa. Matei. O otário foi parar lá no loot. Mano do céu. O otário foi parar no loot. Que roupa que eu peguei, ministro. Vem, vem cá que eu vejo. Você não vai acreditar, velho. Ministro. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha a roupa que eu tô. Não acredito, mano. Cadê? Chega aí, chega aí pra você ver minha roupa. Vem pra cá, velho. Vem aqui onde que eu tô. Aí, eu aqui, ó. O maluco parou no meio da ponte ali, cara. Pra pegar loot, velho. Olha eu aqui. Cheguei, cheguei, cheguei. Tô aqui, velho. Vem aqui. Aí tá aberto demais. Olha eu aqui, ministro. Chega aí. Eu tô aqui, velho. Vem aqui. Ah, tu pegou a suíte. Pode crer. Caralho, moleque. Tá camufladão. Tá muito maneiro. Eu vou, eu vou de novo. O que que tinha lá mais lá no drop? Eu acho que não vai vir mais ninguém, não. Não vai vir, não. Será que a gente venceu essa? Ele tá ali? Não, o cara já caiu, já. Já morreu. Ele parou, ele parou ali. Olha o carro dele ali. Ele parou ali pra pegar o loot. Eu só mirei e dei na cara dele. Morreu. O foda é que essa arma aqui dá pouco dano. Eu acho que eu peguei esse liciador, cara. Eu tô com uma 4X e com a arma do Rambo. Ah, beleza. Eu tô de 8X. Vou jogar de 8X. Queria uma arma que desse mais dano. Essa aqui é boa, hein? Essa do Rambo. Ô, o gás, o gás, vaza. E esse gás aqui é forte. Mano, olha essa roupa, velho. O que que é isso? Eu ainda não peguei ela, mano. Porra. É muito top. Eu vou dar um energético. Vamos vencer. Vamos me pegando aqui que é sucesso. Olha a esquerda, hein? Cuidado com a esquerda. Eu tô olhando a esquerda, pô. Porque a direita não tem ninguém. E a esquerda e na frente. Ah, o gás vai pegar nóis. Eu já rodei um energético. Ah, o gás tá dando dano. Ah, o gás tá dando dano. Vou rodar um kit. Beleza. Deu bom pra nóis aqui. Vamos subir aqui. Pra garantir que ninguém vai descer. Ó o maluco aqui. Deitou. Ah, mano. Mentira que o cara pegou cover. Opa, tá te lançando. Aí lá, olha lá. Atrás do... Ai, velho. Batei um. Matou? Não tá acertando, meu. Não tá acertando o tiro nele, caralho. Esse jogo bugado. Olha lá. Tomou. Morreu. Caralho. O cara morreu. Morreu duas horas depois. Prepara pra correr. Vou rodar um energético. Morreu os dois. Olha o gás, olha o gás, olha o gás. Relaxa, relaxa. Só não deixa ninguém chegar por trás da gente aqui. Tá tomando de 8x mesmo. Agora com 60 FPS, tá melhor jogar com 8x. Não vai subir aqui? Não, não dá pra subir aí, não. Aí não tá safe, não. Ou tá? Tá safe aí? Tá. Vambora. Tá. Tchau. Tá. Tá tomando tiro, piada. Eu tô tomando tiro do cara da esquerda aqui. Eu não sei onde é que ele tá. Perdi o colete. Ah, e o que que eu falei pra tu, velho? O que que eu falei pra tu, velho? Eu falei pra tu. Não vou levantar, não. Eu tô falando. É lagado, cara, o jogo. Vou tentar te levantar, velho. Vem aqui pegar a camuflagem. Matem-se-se-do-me, viu? Vem aqui pegar a camuflagem. Ah, tô vendo, tô vendo, maluco. O maluco tá virado em tu. Eu tô atrás da pedra. Pode vir aqui. Eu tenho que matar os outros, né, filho? Eu tenho que te levantar. Isso se eu não morrer agora. Ah, não, morreu, morreu. Não, não vai levantar eu, não. Pega a minha camuflagem. Não, não vou pegar, não. Vou pegar, não. Vou pegar, não. Não tem tempo pra isso, não. Não tem como lutear a final de partida, não. Pô, é muito ladrão esse jogo. É, cara. É por causa do lag, velho. Por causa do lag. Eu matei o cara primeiro, aí eu morro. Eu sei disso, mano. É o lag do servidor. Mano, que jogo ladrão, velho. Tá louco, como que pode isso? Caralho, eu tô solo contra três, velho. Cadê esse maluco? Cuidado, cuidado. Ah lá, ah lá. Olha o meu loot lá, pra quem vai me ver. Mentira. Mentira, que o maluco sobreviveu. Olha ele, ó. Mentira. Caiu. Ele matou o próprio amigo. Só tem mais um. Cadê esse China, filha da puta? Ah, meu. Onde é que tá esse cara, meu? 1.40, velho. Eu vou ter que parar aqui. Calma aí, calma aí. Deixa eu fechar a partida. Tem que fazer uma coisa em casa. 3 horas eu vou jogar bola. Já é. Ah, meu. Cadê esse maluco camperando, mano? Só falta eu morrer pro camper agora, depois de uma partida dessa. Ah, ele tá de campo. Ele sabe a tua posição? Ele sabe, mano. Quando eu tiro pra caralho aqui. Olha lá ele ali no loot. Ele tá ali, ó. Atrás da pedra. Ah, mano. Mentira. Ah, ganhei. Viu o lag que deu, mano? Viu? Você viu o lag? Eu dei um monte de tiro nele, eu vou morrer meia hora depois. Aí numa dessa, tá ligado? Se ele me atira, eu morro. Entendeu? Eu morro e ele não morre, igual aconteceu contigo. Mas boa! Ganhamos, moleque! Valeu, mano. Você também. Essa vai pro canal. Primeira vitória!